Aqui é muito crossblade por golem. Só o arco, só o arco. Golem Angle. Esse start aqui é sucinto e muito bom, velho. Curei, mas não vai ser suficiente, só tem uma arma. Duas armas é uma banana, não precisa de mais nada. Aqui. Só é nature aqui. Esse aqui é nature, mas o totem em si não. O totem de novo não, mas eu nunca faço esse totem, pô. Nossa, nove de foguinho, ó. Só pra mim que dá errado. Ai, ai, ai. Tô sem banana, ai, 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 ai. Aí acabou-se tudo. Vamos curar? Ai, ai, acredita. Pra ir de em paz, não tem como não. Banana vai entrar agora. Vou pegar isso aqui, né? Espadinha. Vou pegar esse arco de poison aí. Tô aproveitando as oportunidades que a vida me dá. Entende? Pois é. Agora eu tenho uma banana. Infelizmente pra você, tá uma build do totem em andamento. Não é build do totem. Isso aqui é só pra... Que isso? O cara me deu quatro blinds. Por que eu nunca consigo fazer essas loucuras? Gincei Ju, valeu, pelos dois anos de sub. Pô, esse jogo tá muito tendencioso, né? E tem outros varíos. Cara, esse jogo? Que isso, cara? Quem me conhece sabe que eu não sou de reclamar, mas... Tá difícil. Aqui é Gobertinho Engel. Tem que vender essas pedras aí depois, hein? Não veio mais. Muita estamina? Não, aqui diminui, ó. Pra... Pros rolípe. Nossa, tá veloz, ó. Fom, fá, fom. Que me quebrou esse shield aqui, tirando minha estamina. Ainda bem que o arco não troca o shield. Toma. Cara, é muito crossblade Engel. Eu não posso pegar isso aqui, velho. Coloca a concha no meio dos totem, mas aí... Ele está aumentando. Está bem mais forte do que... É... E-Full PH, valeu pelo resub. O espadão, eu acho que... O espadão, eu acho que é bom fazer. O espadão. Mas... A crossblade, eu acho que não tem como mais, não. 2x2. Eu tô na Gobertagem, né? Mas não tenho nem upgrade pra ele ainda. Eu tenho que esperar. Ah, ah... Vai ter que esperar. Será que já tá na hora de vender esses negócios ali? Gobertinho de ferro. Tem que... Esse Gobertinho aqui que é o sinistro, velho. Nessa classe. Dá um empowered pra gente dar um dano. Nessa, velho. Nessa. Não desanima, não desanima. Talvez eu não faça o Gobertinho. Talvez eu faça o espadão com as pedras, né? Mas aí tem que ver o golem. Nossa senhora. Não tem... Como é que eu vou fazer Dark Blade? Pô, minha classe não... Eu tenho isso aqui, né? Cara, não tá legal pra nós não, velho. Eu acho que eu vou tirar os totem. Essa espada aqui vai me ferrar. Nossa, até não darem nada. Coisadinho. Vamos lá, vamos lá. Aqui já tomei no cu. O cara com... Isso aqui bate duas vezes. Mas aí dei o Blind. Só que o Blind só dura cinco segundos. E ganhei. Subclasse. É. Aí... Agora eu vou contar meu plano. Vou fazer o Gobertinho arco-ídeo. Então vou pegar isso aqui. Vou pegar isso. Vou pegar mais um Gobertinho. Mais um espaço. Vou pegar mais espaço. Nossa senhora. Cara, eu acho que... Eu acho que o Light primeiro é bom. Não acho que é ruim, não. Eu não vou reservar isso aqui, não. Não vai dar, não. Se eu tivesse três pedras, eu reservava. Mas com duas só não vai dar, não. Nossa. Aí é o Ressuscitas. Vamos de Blind? Ó, te dei um monte de coraçãozinho, velho. Taca esse Blind aí. Não desanima. Não desanima. Pelo amor de Deus. Não deixo hoje pra amanhã. Aí já ressuscitou. Taca a pedra. Nice. Nice. Nice, vamos nessa. Eu preciso de duas cenouras. Eu preciso de duas cenouras. Pior que isso aqui com arco é bom, né, velho? Se a gente conseguir tudo. Sai fora. Aí veio outro, não. Eu vou ter que tirar isso ali pra roletar. São aves de verão. Roletei! Eu preciso achar uns arco. Nossa, eu dou até gelo agora? Ah, tá. É uma bela dona. Vamos nessa. Vamos nessa. Só o silêncio vai falar por mim. Vamos nessa. Eu vou pegar esses toned aqui, velho. Porque talvez a gente consiga. Eu vou tirar o bowl pra não vir mais animais. O que que é isso? Reserva o miniberto. Eu tô... Quero comprar ele agora. Eu vou segurar isso aqui porque a gente vai ficar sem arma. Fica monobola, monopedra. A pedra... Eu não quero... Não vou querer ativar a pedra. Eu vou querer... Que ela... Coise, né? E aí o cara tira meu buff e ganha... Olha só que safadeza, velho. Essa build. Aí ele tira meus buff e... Olha, toma blind. Falei que o Gobertinho de blind era ruim. Deixa eu fazer isso aqui. Não, né? Tem que focar. Tem que focar. Além de tudo, eu vou precisar de espaço. Ah. Ah, esqueci de tirar essa porcaria. Ó. O sangue. Aqui vou ter que dar uma... Tem que... Eu tenho que pensar muito bem em que que eu vou priorizar. E aí esse Goberto ativando, ele vai bufando as pedras. Aí aqui eu boto o arco ativando os dois, com certeza. Preciso botar uma cenoura, um Goberto e outra cenoura. Eu vou botar do lado de cá. Que aí eu tenho isso aqui. Cara, eu acho que eu vou ter que guivar as pedras, velho. Isso aqui ainda tem utilidade. Se a gente tiver shield, esse skin é bait. Mas eu preciso de arma. Pegar o skin na promoção. Vai faltar dois Goberto, sendo que eu já tenho um negócio. Ai. Nossa, de espinho. Rouba os espinhos dele e o esquilinho. Não deixa não. Tira os espinhos e respawn blade. Já ficou sem estamina. Isso é bom. Já ficou sem estamina. Tomou o blind. Beleza, Fer. Vamos nesse, vamos nesse. Vamos avante. Eu vou pegar o esquilo. Isso aqui. Desequipo esse. Roleto. Ai, esse espaço aí é interessante. Deixa respawn blade aqui. O outro esquilo aqui. E o outro esquilo aqui. Meu Deus do céu, hein, mano. Um cachorro legal, hein, mano. Sugem mais dois Robertos. Nossa Senhora. Aqui é a criticada. Ó, com a armadura eu tenho 40% de resistência crítico. Vai, Robertinho. Armadura, armadura. Armadura. Blade, Blade, armadura. Cobertinho, vai, Cobertinho. Vou tirar isso aqui pra não vir os animais, né. Por enquanto a gente não precisa. Cara, eu não vou gastar 5 de gold nisso aí. Vou atrás do goberto. Cadê o cobertinho? Aí não, jogo. Faz isso comigo não, jogo. Tá, isso aqui eu vou pegar. Isso aqui da armadura. Comba com o nosso Stonehead. A gente, esse inimete. Cara, passou o round e eu não fiz nada. Eu não vou roletar com 2 de gold. Vou gastar 4. Vende o regen e pega esse gato. Era uma play, né. Aí tomei a vida de meta. Aqui é pra perder todas as esperanças de uma vez. Morre o meu blind que não encaixa. E o gobertinho que não vem. Vou pegar na promoção. Vou pegar na promoção. Jogo, jogo. Faz isso não, jogo. Mertilo no goberto laranja. Aqui, aqui ele tá acelerando o meu coisinho. E confunde mais a minha cabeça. Nossa, aqui eu não ganho disso não. Que isso, velho. Cara, já é a quinta Beseque com item de piromancia que eu enfrento. Tá doido, cara. Aí, tá ganhando vida. Parece que a vida tá descendo, mas... Ai, meu Deus. Não dá, não. Vai ganhando muita vida máxima. Ah, cara. Faltando uma, velho. O jogo vai fazer isso. Pô, é muita falta de consideração, tá ligado? Isso aí não se faz, velho. Eu devia ter olhado quanto de dano minha respawn blade tá fazendo. Porque eu vou tirar ela. Ah, não vem o gobertinho. Vou pegar duas cenouras aqui que talvez elas me salvem. Aumentos de desespero. Medidas desesperadas. Olha isso, não vem um. Não vem nada. Faltou item de goberto na bag? Não, eu roletei com ele na bag. Eu só queria fazer um gobertinho. O cara rilou sem. E eu perdi, faltando um. Consegui nem dar blind, nem nada. Cara, o jogo não... Ah, para aí, velho. O jogo não deu mais um gobertinho, cara. Tava pronto o goberto já. Oi, tadinho. Nossa, desanima muito. Vou jogar a saideira triste aqui. Poxa. Sem vontade nenhuma aqui, velho. Foram três Berserks hoje. Ah, mas hoje teve todas as classes. Poxa. Ô, sacanagem, velho. Faltou dois gobertos só, velho. Até os itens veio, veio tudo. Eu roletei 30 de gold. Vou ficar remoendo agora. Vou ficar remoendo. Poxa vida. Vou fazer vassoura, mas eu não vou fundir, não. Fundir nunca dá certo. Par nessa classe nunca dá certo. Vassoura no ilha é forte. É. Só que eu vou deixar ela fora aqui, ó. Para ela não tomar o cooldown aqui do... Do... Do negócio. Toma. Toma. Vai tomando. Vai tomando que eu já estou triste. Qual vai ser minha build do jogo? Decida. Então é comidinha. Ele fez comidinha outra vez. O jogo decidiu. O jogo decidiu. Está decidido. Build Mukirana só com o que ganha item. Mas não é fácil assim fazer build. Essa é a parada. Se eu tentasse fazer isso aí e não viesse os itens, provavelmente eu ia perder sem ganhar nenhum, mano. E aí é... Não é legal, né? Oi. Tadinho. Extra Angry? Queria pegar Extra Angry, mas aqui é mana. Aqui é muito mana. Precisa de mana, né? Para o negócio. Oh my God. Isso é food build? Pô. Passa pra pôr, por Espírito Santo. Yes, yes, man. Isso é food build aqui do Brasil. Food build... With mana. Caralho, tomei um pau, velho. Cara, tinha a cura ainda. Mas... Não me dê em cached. Então... Eu tenho que fazer um meeting aí. Deixa eu tirar essa adaga daqui, que ela está me atrapalhando. Eu vou tirar a panela dali, para a panela bater mais rápido. Vou deixar a vassoura. Aqui dá para ganhar. Não tenho nem armadura para o cara tirar. Tomou na desvantagem. Dois segundos de cruzal. Panela angle. Vamos bater legal, bater legal. Estou até com umas manas decente aqui. Diminuindo o cooldown. Beleza. Beleza. Cara, eu tenho que ir atrás do meu bingolinho, mas... Queijinho não dá para esquipar. Eu acho que eu vou vender a Skull Blade. Vamos deixar ela aí por enquanto, né? Eu não vou roletar com dois itens presos aqui. Na real que eu vou fazer isso. Aparece item da classe da menina do veneno na loja. É exatamente. Ainda bem que eu não tenho espinho. O caixãozinho é muito fofo. E aqui ela dá debuff, ó. Fica dando um random debuff. Que no caso foi só blind, né? Aí o cara já tem negócio de mana. Acabou comigo. Aí... Aqui fechou, né? Vou pegar outro desse para ver o que é. Eu acho que qualquer um menos potion ajuda a nós. O que ele quis dizer com esse caixão até agora? O caô itemzinho da Reaper, pô. Que isso? Vou tomar um pau assim? Caramba. Subclasse. Agora. A subclasse é uma que eu não faço há muito tempo, né? Derwood Guardian. Tá bom esse aí também. Agora eu preciso de comidinha. Coisinhas. A gente tem que acelerar a nossa panela também, né? Pode ir. Buffa o menino ali. Aí bota o queijinho. E bota aqui. Que é o que a gente tem. E eu vou botar isso aqui ativando o queijo. Chamar bag de calça. Mas é uma calça, velho. É uma calça com bolso. Daqueles de... Como é que é o nome lá? Quando você vai... Você vai, tipo, construir naqueles filmes da sessão da tarde? Pelo menos é assim que eu vejo. É aquela calça que os caras vão construir. Tem que subir em escada. Eu acho que eu não preciso mais de velocidade, mas... Vou pegar, né? Ah, mas aí já é sacanagem o jogo. Lá no jogo é pra pegar. Agora é dois pra cima e dois pra baixo aqui, né? Olha que coisa mais linda. Ela, menina, que chama no Johnson. Galera, eu vou vender essa bag aqui, velho. Não, aí eu fico sem Battle Rage, né? É que eu não quero botar minha panela aqui pra ela ativar mais lento. Um grau. Aqui o queijinho. Na real que o queijinho é aqui, ó. Ativando dois de velô. Aqui dá pra botar outra banana. Na real que eu vou ter que botar a banana aqui. Pra pegar a estrelinha ali. Aí isso aqui dá pra... Seria aqui no ponto cego, né? Até aqui dá uma encaixada melhor, né? Enquanto a gente não tem as frutas pra botar. Olha, faltou se eu tivesse um bingurinho aqui no meio. Cara, eu preciso muito, pelo menos, completar minhas frutinhas aqui, velho. Tomei gobertinho com Steph. Ai, vai estar fazendo Steph de Poison. Aí a gente tem três Mertilo, que dá uma armadura. Só que eu não tenho nada que tira debuff. As frutas que tiram debuff são cenoura e pimenta. Então esse Poison vai começar a pesar. E esse Steph dá cada vez mais dano, né? Caralho, eu não dou dano não, gente? O cara me deu 851 de dano. Eu dei 200. Aí veio o Dragon 7 na promoção. Com mochilinha. Eu vou pegar o shield, que aí eu pego um shield. Agora o Goberto quer jogo, né? Ah, jogo. Você não vai... Ah, jogo não. Não quer spawnar comida, velho. Roletei com 2 de gold. Cara, não spawnou uma comida. Oi, tadinho. Ah, aqui. Vamos ver se a gente ganha na sorte, né? Eu acho que não vai ganhar. Eu vou tomar só o crítico. Cara, não veio uma comida. Três rounds seguidos eu roletei 30 de gold. Já é a segunda vez que acontece isso. Tô indignado. Pô, só precisa vir uma. Aqui tá foda. Ainda bem que essa aqui é a saideira, velho. Vocês estão vendo, né? Não faz sentido isso, velho. Pô, tem comida de todas as raridades. Pode aparecer qualquer uma. Que aí, com esse amuleto aqui, eu pego uma comida e ele spawna outra embaixo. Pode ser qualquer uma, velho. Eu tô... Ah, não vai dar pra ganhar disso aqui, não, velho. O cara vai começar a bater sinistro aqui. Caralho, velho. Eu gastei quase 50 de gold. Não veio nada. Ainda bem que era a saideira. Eu tô... Obrigado.